Você tem endometriose e também tem dor à relação sexual? Assiste esse vídeo que eu vou te ajudar. A dor à relação sexual é uma das principais queixas de mulheres com endometriose. Ela pode acontecer antes, durante ou após a relação sexual. Também pode estar localizada na entrada da vagina ou até mesmo no fundo. O bom é que tem tratamento. Mas antes, vamos entender o porquê que essa dor acontece. As mulheres com endometriose passam longos períodos de dor até que tenham o diagnóstico. Isso gera uma alteração postural. É normal os ombros fechados, a pelve inclinada, os joelhos mais fletidos. E essa alteração postural gera vários pontos gatilhos pelo corpo inteiro. Tanto na musculatura vaginal, quanto na musculatura extra pélvica. Esses nódulos são hipersensíveis e ao toque podem gerar muita dor. Não é diferente na vagina. Durante a relação sexual, eles ardem. Pode dar sensação de queimação ou de pontadas. Em casa, você pode realizar algumas técnicas para aliviar essa dor. A primeira delas é colocar uma bolsinha de calor sobre a região da virilha. O calor ajuda no relaxamento muscular e pode diminuir a sua dor. A segunda dica é a massagem perineal. Você pode realizar em casa. Lubrifique o seu polegar com gel. Introduza na entrada da vagina e faça movimentos em U, como se estivesse fazendo uma meia lua. Esse movimento irá alongar a musculatura do assoalho pélvico e alivia muito a dor à relação sexual. Se você tem o hábito de deixar a sua pelve travada e rígida por conta da dor, faça movimentos pélvicos. Imagine que você está desenhando um círculo com a pelve. Esse movimento realiza o alongamento dessa musculatura e também combate a dor à relação sexual. Não deixe de fazer esses exercícios em casa. Eles vão te ajudar muito na melhora da dor à relação sexual. Se você conhece alguém que também tem endometriose e que apresente esse sintoma, compartilhe esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, corre lá no canal, se inscreva e assim você vai receber atualizações. Todos os vídeos novinhos pra você.